Olá, tudo bem? Sou Angela de Jesus, da ateliê Angela Arte Criança de Ideias. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais uma aula. Hoje eu vou trazer uma aula com uma dica bem especial. Vou te ensinar a fazer esse bolso embutido aqui, muito prático, que agrega valor nas suas peças. Tenho certeza que você vai gostar. Então, vem comigo que já vamos começar nossa aula. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma dica. Hoje nós iremos fazer um bolso embutido para a bolsa. Você vai ver que é muito fácil fazer. Eu já adiantei, já coloquei aqui a minha manta com o meu tecido principal. E já fiz aqui o matelassé. Já fiz o matelassé. Para fazer isso, é simples, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como eu faço, uma aula já com passo a passo para você fazer, tá? Então, assim, para a gente fazer, já deixando tudo estruturado, a parte principal, aí você pega e corta a mesma medida e vem, usa seu ferro para tirar toda a marca, né? Toda a marcação aqui. E é só passar, não tem segredo, né? Sempre usar o ferro para ele te ajudar nessas horas aqui, porque o ferro, ele te ajuda a adiantar muito o seu passo a passo, né? O seu trabalho. O resultado final é muito bom. Então, assim, às vezes, você trabalhar com aquele pano enrugado e no final o trabalho não sai perfeito, porque faltou deixar ele bem plano, né? Então, o ferro entra nessa hora. Depois que eu fiz aqui esse procedimento... Lembrando que eu gosto de trabalhar com o tecido tricoline, 100% algodão. O melhor tecido que você pode trabalhar assim na costura. Eu indico sempre tricoline, 100% algodão. Depois que eu fiz esse procedimento aqui, eu vou pegar a minha parte principal. Vou colocar aqui. Vou unir. Direito com direito. Coloquei aqui direito com direito. Antes de unir, eu vou pegar aqui a minha parte aqui do forro. Vou dividir ao meio. E vou fazer um picote aqui. Esse picote aqui vai me ajudar a marcar. Eu já fiz aqui também no tecido principal. Aí eu coloco aqui, ó. Direito com direito, né? E vou colocar picote com picote. Pra gente fazer esse bolso aqui, eu vou colocar aqui os alfinetes pra prender aqui o meu forro com o meu tecido principal. Pra ficar bem certinho. E eu tenho que saber o tamanho do meu zíper. Aqui, o zíper, ele vai ter 18 centímetros. Então, assim. Ele tem 18 centímetros. Eu vou vir com a minha régua. E vou descer aqui, ó. Primeiro eu vou ter que saber qual é o tamanho do... A distância que eu vou querer de cima pra baixo. Então, eu vou lembrar do detalhe que eu tenho ainda de costura na parte de cima. E a costura pra gente começar aqui o nosso bolso, né? Então, o tamanho vai ser... A distância vai ser de 7 centímetros. Então, eu faço um pontinho aqui. E essa caneta aqui é uma caneta que apaga, tá? E aqui eu desço também mais 7 centímetros. Aqui eu já faço mais ou menos uma linha. Sempre aqui perto, aqui, ó. Do meu picote. Desci aqui mais 7 centímetros. Bem certinho aqui na linha reta pra mim não me perder. Aqui eu já sei que eu desci 7 centímetros. E o tamanho do meu zíper vai ser 18. Então, desse pontinho aqui que eu fiz aqui na minha marcação de cima pra baixo eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar bem aqui. E de dentro pra fora eu vou marcar 9 centímetros. Porque 9 com 9 é 18, né? Então, eu venho aqui faço a marcação de 9 centímetros e faço a mesma coisa aqui, ó. e marco 9 centímetros. Marquei aqui 9 centímetros. Agora eu tenho que saber o tamanho que eu vou querer esse zíper. Esse zíper, né? Então, vai ser o quê? Eu vou descer aqui 2 centímetros. Desci 2 centímetros aqui. Desço mais 2 centímetros aqui. Depois que eu desci eu vou fechar aqui o meu retângulo, né? Se você não me conhece tem várias aulas aqui esse canal voltado para iniciantes e pra quem tá começando na costura. Então, assim, são aulas voltadas realmente pra você que tá querendo aprender que acha que é difícil. E aqui nesse canal eu te provo que não é. É só você se dedicar, né? Tudo você tem que se dedicar. Então, tá. Se eu sei que o tamanho do meu retângulo é 2 centímetros eu vou marcar o meio dele aqui, ó. Eu vou fazer pontos aqui marcando o meio pra mim fazer uma linha reta. Depois que eu faço aqui que eu sei que é 1 centímetro eu venho aqui e vou ligar esses pontinhos aqui, né? Fiz aqui, ó. Ficou assim. Deixa eu reforçar bem pra aparecer bem aqui. Nunca faça com a... com aquela caneta que... que não apaga, né? É bom sempre fazer com a caneta que apague. Aí o seu trabalho fica... perfeito na hora que você desvira a sua costura ela não mostra nada. Se bem que nessa parte aqui do bolso ele fica mais escondido. Mas se você for usar a caneta pra outras peças, assim pra parte que deva aparecer você pega e faz... é... usa um giz, né? Você pode usar sabonete. Sabonete eu uso também. Aí você pode usar o sabonete ou então aquele giz de quadro mesmo, tá? Use o que você tem em casa. Então tá. Fiz aqui meu retângulo de 18 centímetros desci 2 centímetros aqui eu dividi ao meio que deu um pra cada lado. Agora eu vou entrar um centímetro aqui, ó. De fora pra dentro. Eu faço um pontinho aqui no meu um centímetro e do mesmo jeito que eu faço aqui na minha lateral. Faço um pontinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Então, fiz todo o procedimento aqui. Marcamos, né? Marcamos aqui o nosso um centímetro de cada lado aqui. Encontramos aqui o nosso... nossos cantos. E agora nós iremos pra máquina. Lembrando de trabalhar assim, ó. Sempre trabalha com o zíper da cor do tecido pra fazer a composição, né? Então se eu fiz se o meu zíper é 18 centímetros eu sempre tenho que deixar maior. Ó, aqui eu já deixei maior. Então é bom sempre deixar assim, tá? E sempre pra cortar você sempre usa aquela tesoura velha que você tem que essa aqui eu só uso pra cortar os moldes e a parte aqui do zíper, tá? Pra você não estragar a sua tesoura. E também já tem uma aula que eu te ensino a fazer... a amolar as suas tesouras. Eu vou deixar no link também. Deixar aqui na descrição do vídeo. Esse aqui vai ser o meu zíper. Agora eu venho aqui deixo aqui e separo o meu zíper e o cursor. o que que eu faço agora? Eu vou vir com a minha máquina e vou costurar somente aqui, ó. Esse retângulo aqui. Eu esqueço essa parte aqui do meio. Então eu vou contornar toda essa volta aqui e no final eu faço o meu retrocesso. Então vamos lá na máquina. Vamos começar. Aqui não tem segredo. É só você contornar toda a parte que tá arriscada, né? Esquecendo a parte aqui do meio. Vamos trabalhar só com a parte do retângulo. sempre em cima do risco. Então assim, ó. Costura feita. Ficou assim, ó. Agora eu pego aqui essa parte aqui, ó. Do risco. Faço aqui uma dobrazinha aqui, ó. Pega a minha tesoura e vou cortar aqui, ó. Nessa diagonal aqui que eu fiz. Vou só dar um picote aqui só pra abrir. Aí agora eu venho aqui, ó. E corto aqui. Só que eu tenho que cuidar pra mim não descosturar aqui, ó. Essa parte aqui da minha costura aqui, ó. Então você vai bem de leve. e abre aqui. E abre aqui. E essa linha aqui, ó. Que você vai abrir aqui, ó. Só cortar aqui na linha. Chegou aqui. Entra para um lado. E entra para o outro. Esse é o segredo do nosso bolso embutido, ó. Essa parte aqui que é o pulo do gato. Então o que eu vou fazer agora? Tá assim. Agora eu vou pegar essa parte aqui. Essa parte da vez. E vou colocar aqui, ó. Só colocar aqui dentro. Faço isso com as duas partes. Assim, ó. Aí aqui eu venho, abro bem, né. Vou abrir bem aqui. Acerto bem. Puxo bem aqui. Todos os lados aqui. Deixo bem certinho. Só vai ficar certinho quando você passar o ferro. Depois que você passa o seu ferro aqui. Acertou bem. Aí você coloca aqui os alfinetes para centralizar, né. Vamos usar o nosso ferro. É só você passar e abrir aqui, ó. Ter calma, né. Porque aqui você tem que acertar bem. Abrir bem aqui, ó. Quando você vai passando ele já vai ficando certinho. faz os dois lados. Ó, a parte do bolso ficou assim, certinho, agora. Eu vou desvirar aqui, ó. Ficou já perfeito, né. Agora eu pego o meu zíper. Vou colocar aqui embaixo. Certo bem. Certo bem. Coloca aqui embaixo. Olha o interessante aqui, ó. O bom de sobrar. Aí você coloca, centraliza bem aqui. Pega o alfinete. Coloca aqui em cada ponta. deixa bem mais próximo aqui do final pra não pegar na hora da costura. Aí agora você vai vir aqui. Acerta bem aqui. Coloca o outro aqui também. Ficou assim. Aí aqui eu vou centralizar bem. Na hora da minha costura eu vou centralizar. O que que eu que eu falo aqui pra ti nessa parte aqui, ó. Centraliza bem pra ficar certinho. não economiza grão é alfinete. Mas assim, ó. Aqui eu indico você fazer um alinhavo com a com a agulha, tá. Pra ficar bem certinho a tua costura. Então assim, não tenha pressa. Faça sua faça sua alinhavo aqui. E só depois você vai pra máquina, tá. Então depois que você viu certinho como vai ficar o seu o seu zíper você vai vir aqui, né. Vai abrir. E vai colocar aqui o seu cursor, né. Pra colocar o cursor não tem segredo. É só você engatar aqui que ele já entra. Eu sempre falo pra você que não tem prática esse aqui já é um pouquinho demorado. Mas depois que você pega o jeito é bem tranquilo, ó. Eu já coloquei. Aí eu venho aqui e deixo no meio e vou fazer o que eu te falei. acertar bem aqui de novo coloco aqui de novo acerto bem e vou alinhavar e depois eu venho aqui e faço a minha costura. Por que alinhavar? Pra mim ter segurança no meu trabalho. Pra mim quando eu terminar de fazer o meu trabalho ele esteja perfeito e eu não precise desmanchar, né. costura feita nosso bolso ficou assim, ó finalizado perfeito, né. Você viu que é fácil fazer esse bolso parece complicado mas não é aí agora a gente pega a parte do nosso forro, né e vamos subir ó vamos subir o nosso forro tá embaixo tá pra baixo eu só levanto subo ele aqui aí agora eu vou vir aqui e vou fazer uma costura de segurança aqui em toda a minha volta e se você tá gostando da aula até aqui não esquece de curtir compartilhar se inscrever no canal ativar as notificações clicar em todas e continuar me acompanhando que tem muita novidade aqui pra você então eu já fiz aqui toda a minha lateral fiz aqui em cima agora eu contorno aqui do lado a outra lateral nosso trabalho foi finalizado nosso bolso ficou perfeito costuramos aqui a parte do forro tirar os alfinetes né sobra de linha que fica e assim esse é o nosso bolso você aprendeu de um jeito fácil a fazer o seu bolso embutido ó para a sua bolsa então assim agora você vai fazer suas bolsas vai dar um toque charmoso nela com esse bolso né que é sempre dar um charme a mais nas nossas bolsas e assim foi feito assim com muito carinho espero que você tenha gostado dessa dica que agregue valor na sua vida na sua costura não esquece de fazer a playlist comigo que são várias aulas que já está tudo separado em pastas é só você ir aí no começo do canal que você vai encontrar e curte compartilhe se inscreva no canal ative as notificações e divulgue para os grupos que você conhece para você ajudar mais amigas tá eu vou ficando por aqui te aguardo até a próxima aula tchau 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 tchau